Eu estou aqui com a Kelly Boscarioli da KB Comunicação, agências que fizeram história. E é por isso que ela está aqui sendo homenageada. Parabéns, é a primeira vez que você recebe o prêmio? Olha, já recebi o prêmio em outras categorias, mas como agência foi a primeira vez. É uma felicidade muito grande porque esse é o ano 20 da KB, nós estamos fazendo 20 anos, e é um marco importante para a gente receber esse prêmio nessa data. E como ela tem se destacado nesse mercado de 2022? E fala um pouquinho para a gente da sua parceria com o ABC Com. O ABC Comunicação é um veículo importante para a gente na região. A gente já trabalha, já atua com eles há alguns anos, porque eu entendo o quanto eles fazem um trabalho importante para a nossa categoria aqui na região do ABC. E esse ano a gente está como agência mantenedora. Eu vi um ABC da Comunicação super atuante, e principalmente crescendo e atingindo outras regiões, saindo aqui da região do ABC. Parabéns para o Bonetti por essa peça incrível, por esse ano, por o prêmio. Cada vez mais me surpreendo, porque eu estou praticamente, desde o primeiro, viu gente? Acompanhando o trabalho do ABC Comunicação e fico muito feliz pelo trabalho que eles vêm realizando. É verdade, né? Ele consegue reunir centenas de profissionais da comunicação, influenciadores, agências, fornecedores. Ele está de parabéns, de fato. E parabéns pelo seu trabalho. Como a gente te encontra nas redes sociais, Kelly? Vamos lá. Kelly, KB Com, que é o meu arroba, ou Kelly Buscarioli no LinkedIn. Azul. Muito obrigada, parabéns. Seja muito bem-vindo, uma excelente noite para você. Sucesso para você, Paula. Até mais. Obrigada.